O espaço de um móvel varia com o tempo, conforme a tabela abaixo. Tempo em segundos e o espaço em metros. Os tempos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e os espaços respectivamente 3, 4, 7, 12, 19, 28, conforme a tabela. Determine A, o espaço inicial. Então A, o espaço inicial é a posição no tempo zero. E a gente sinaliza como sendo S0 é igual a 3 metros. Simples assim. B, o espaço no instante T é igual a 3 segundos. Então a posição no tempo 3 é 12, conforme a tabela, direta da tabela. Então a gente coloca assim, espaço no tempo 3 é igual a 12 metros. E C, a variação de espaço entre os distantes 1 segundo e 4 segundos. Então variação de espaço é ΔS. E variação significa final menos inicial. Então é espaço final menos espaço inicial. Então qual é o final? É o tempo 4. E no início, tempo 1. Então eu vou fazer a posição no tempo 4, 19, menos a posição no tempo 1, 4. Então 19 menos 4, 15 metros. Essa é a variação do espaço. Ou seja, o deslocamento do móvel entre os distantes 1 e 4.